Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Foi o que aconteceu com Sónia Queiroz, a técnica de fisioterapia de União de Paredes. No início desta época o clube procurava uma solução para a recuperação dos atletas. Assim surgiu o desafio de trabalhar com a equipa senior de futebol. A sua entrada implicou algumas mudanças de hábitos, mas para a jovem técnica de 23 anos o maior desafio foi vencer as barreiras de um meio tradicionalmente masculino. Pensei um bocadinho porque ainda hoje é uma situação complicada, porque estou sozinha no meio deles todos, não é? São muitos homens e é sempre... Pensei duas vezes, mas depois a nele profissional para mim é bom. E depois também é uma experiência mesmo. Eu vou tentar, vou experimentar e logo se ver no que dá. E está a dar muito bem, está a correr muito bem até agora. A vontade que um grupo masculino tem, nomeadamente no futebol, exigiu da nossa parte uma adaptação a uma presença feminina. A colaboração que ela também promoveu foi muito importante e penso que as coisas já estão perfeitamente normais, naturais e continuamos com a nossa dinâmica do grupo, da qual ela passou a fazer parte. Vencidas as desconfianças iniciais, Sónia Queiroz ganhou a confiança de todos e hoje é vista como mais um elemento do grupo e do próprio jogo. A exceção, confessa, continua a ser a reação das equipas adversárias e dos adeptos à sua presença em campo. No início notava neles que olhavam sempre para mim e ficavam, agora não, agora estão super à vontade e vêm para mim e já brincam e estão aqui e falam. Mas respeitam-me todos muito, senão também não conseguia estar aqui. Os jogos fora daqui, as pessoas me olham para mim assim um bocado de lado, ouço muitos piropes quando entro em campo, ouço sempre aquelas bocas, não é, dos adeptos. E mesmo dentro dos estádios, naquela zona de balneários, fica tudo assim um bocado com aquele olhar, que está aqui a fazer uma mulher aqui dentro. Mas pronto, acho que aí eles ainda não estão bem preparados para uma mulher. A situação desta técnica de fisioterapia não é única no país, mas é um exemplo concreto de que o futebol não é exclusivo dos homens. É que eu digo, é um trabalho como outro qualquer. Já lá se veio o tempo em que as mulheres tinham uma profissão e os homens, outra, e não havia misturas. Agora não, fazemos todos a mesma coisa. Penso que a Sónia também tem um papel importante no sentido de mostrar que tem condições para aproveitar essa oportunidade e se calhar, com este exemplo, poder permitir que as pessoas percebam que é possível, que é possível abrir este campo tão masculino à presença feminina. Não está arrependida com a decisão que foi. Não, ao contrário, eu pretendo mesmo agora fazer deste carreira e seguir no futebol. Gosto muito. Sónia Queiroz trabalha com as equipas séniores de futebol de 11 e de futsal da União de Paredes. A técnica de fisioterapia que antes ouvia os jogos da Seleção Nacional é hoje uma apaixonada pelo futebol e, verdade seja dita, o futebol agradece. A técnica de fisioterapia que antes ouvia os jogos da União de Paredes. A técnica de fisioterapia que antes ouvia os jogos da União de Paredes. A técnica de fisioterapia que antes ouvia os jogos da União de Paredes. A técnica de fisioterapia que antes ouvia os jogos da União de Paredes.